Salve galerinha do Face, aqui na voz quem tá falando pra quem não conhece é a MC Kelzinha Bom, vocês devem estar se perguntando cadê o vídeo que a Kelzinha disse que ia colocar hoje, que eu tinha postado ontem Bom, não postei mais cedo porque teve umas coisas que rolou no dia e não deu, mas tô gravando agora pra mandar o vídeo pra vocês MC Tatisaki mandou a visão sobre aqueles garotos ex-namorados que fizeram seu coraçãozinho de pano de chão Que depois que você ficou bem, ele quis voltar Então, vou mandar a visão no mesmo ritmo agora, no mesmo tom, só que pra recalcada, tá bom? Aquela que fala mal do teu cabelo, fala mal da tua roupa, mas te segue no Instagram, no Facebook, copia tudo que você faz É aquela que fala mal, mas tenta fazer igual Você conhece? Conhece uma invejosa, uma recalcada como essa? Então você vai saber que essa música é pra ela Ou se você é uma recalcada dessa, com certeza você vai se identificar Bom, quem curtir, compartilha, tá bom? Pra ajudar a repassar Dá um like na página da MC Calzinha Então vamos lá, vamos ver como é que ficou Para essas recalcada, eu vou mandando um alô Vivo morrendo de inveja de mim, desculpa mais elas que eu sou e me escuta Então vai aceitando E abre elas que eu tô passando Se tu tem recalque de mim, então cala tua boca e fica no teu canto Para essas recalcada, eu vou mandando um alô Vivo morrendo de inveja de mim, desculpa mais elas que eu sou e me escuta Então vai aceitando E abre elas que eu tô passando Se tu tem recalque de mim, então cala tua boca e fica no teu canto Porque, ah, 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 ah Eu tô dando risada Recalque assim a gente pega na porrada Tá se achando bem melhor do que eu Desculpa eu sou, mas eu vacilo ou tu se fu Oh, 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 ah, ah Eu tô dando risada Recalque assim a gente pega na porrada Então abre elas, porque eu vou passar Cachorro igual você, eu gosto mesmo é de pisar Vai segurando, moleque